Muitos me perguntam como é que surge a doença de Alzheimer. Na verdade, hoje a gente tem um entendimento bem claro de que a doença de Alzheimer é uma doença crônico-degenerativa, ou seja, ela vai estragando o cérebro devagarzinho, e ela é relativa à inflamação que começa no nosso corpo 15 a 20 anos antes da pessoa começar a esquecer. Então existe uma inflamação no corpo, depois inflama o cérebro, começam-se a acumular proteínas maléficas, e uma região do cérebro chamada hipocampo, ela começa a atrofiar. É nessa região que são guardadas as memórias recentes, e é aí que nós temos um sintoma crucial, um dos mais importantes para o diagnóstico da doença de Alzheimer, que é a perda de memória recente. Então a pessoa, ela conta uma coisa, depois ela conta uma segunda vez, como se não tivesse contado a primeira, vai num lugar e se esquece que foi, começa a se enrolar nas tarefas do dia a dia, e isso vai devagarzinho transtornando, atrapalhando a vida dessa pessoa, tornando a vida mais difícil e mais bagunçada. Então ela vai perdendo devagarzinho a funcionalidade. Então primeiro memória, depois dificuldade de lembrar datas, dificuldade de organizar atividades, e progressivamente a gente vai tendo uma desorganização da vida daquela pessoa, a incapacita de morar sozinha ou de fazer muitas das tarefas, trabalhar como ela fazia antes. E o entendimento disso e a capacidade de fazer o diagnóstico precoce faz toda a diferença no desenrolar da doença. Por quê? Quanto mais cedo eu tomar a atitude, melhor será o resultado. Então eu preciso logo desconfiar, logo avaliar, para que rapidamente a gente comece a tratar, e em vez da gente ter uma evolução de 4 anos, a gente tem uma evolução de 20 anos. Claro que a gente não pode garantir, porque cada pessoa evolui de um jeito, mas não há dúvida científica que quanto mais cedo eu começar a dar atenção, melhor será o resultado. Quando a gente faz o diagnóstico precoce, quando a gente entende precocemente o que está acontecendo, e toma atitudes que façam a diferença, porque, por exemplo, não adianta eu fazer coisas que não vão funcionar. Então esse paciente, esse familiar, que está aí no desafio, na labuta com você, ele não aprende mais, porque ele não tem mais memória recente. Eu fico querendo ensinar, é a mesma coisa de dar a mão em ponta de faca, não funciona. Então eu fico dizendo, olha, esse copo tem que estar aqui. Ele até entende, mas depois ele esquece. E aí a gente fala, mas mamãe, eu te disse que era para colocar o copo aqui. E aí eu me irrito. É mesmo porque nós também temos dificuldade de aceitar essa mudança de realidade. Mas mais do que aceitar, é falta de entendimento. E por isso nós estamos aqui. O Projeto Mais Sobre Alzheimer, ele trabalha com a educação sobre a doença, dando suporte em várias áreas, para que você aí possa cuidar melhor, entender melhor, e fazer a diferença na vida daquela pessoa que você ama. Então nós temos site, podcast, né? Se você entrar no Spotify, no Google Podcast, está lá. Mais Sobre Alzheimer, você vai encontrar vários podcasts para explicar sobre isso. Nós temos o grupo de apoio no Facebook, tá? Do Mais Sobre Alzheimer, que você vai encontrar o link aqui na descrição, que você pode acessar. Nós temos o Instagram, o TikTok, Kawaii. Nós temos o canal no YouTube. Então nós temos um monte de coisa que eu, doutor Alexandre, querendo fazer diferença na sua vida, querendo impactar positivamente a sua vida, eu fui junto com a minha equipe, construindo, para que a gente possa fazer esse desafio menos pesado. Fazer esse desafio algo mais palatável. Nunca vai ser fácil. Cuidar um familiar com doença de Alzheimer não é fácil. Mas é interessante no meu consultório perceber que, depois de três, seis meses que as pessoas já estão tratando comigo, os familiares já vêm mais serenos, a gente vai organizando a vida da pessoa que tem doença de Alzheimer, e ela vai ficando melhor, apesar da evolução da doença. Então a gente não consegue recuperar a memória, porque é degenerativo, morreu, mas a gente consegue fazer muita coisa, mas muita coisa mesmo, para melhorar a vida de quem está doente, mas também de quem cuida dessa pessoa que está doente. Como eu disse, a doença é progressiva e degenerativa. Então hoje os estudos mostram que quando a pessoa começa a esquecer, já existe uma degeneração do hipocampo, dessa área do cérebro, e que essa doença vai progredir independente da gente cuidar ou não. Mas se a gente faz estimulação cognitiva, se a gente faz atividade física, se a gente orienta os cuidados, a gente vai evitar acidentes, a gente vai evitar um monte de coisa. E por isso a gente começou a fazer uma série de e-books que vão estar à sua disposição, mas o primeiro que a gente está lançando agora é sobre o diagnóstico e conduta nesse iniciozinho da doença e dicas práticas que podem fazer a diferença. Então hoje eu estou propondo para você que você possa adquirir esse e-book, que vai estar aqui na descrição desse vídeo. É só clicar lá no link, você vai ser direcionado para a página. Mas também você pode acessar o grupo do Facebook, que também vai estar aqui na descrição, que vai fazer a diferença. Mas você pode também entrar no podcast, você pode entrar no Instagram, doutora Alexandre Cavaltante, você pode entrar no TikTok, você é muito bem-vindo. E esse projeto existe para você, para suportar você e fazer a diferença principalmente. Principalmente não, primeiramente na sua vida. Porque eu acredito que mudando a sua vida, melhorando a sua vida, te dando conhecimento, te dando informação de qualidade, eu lhe dou lucidez para cuidar melhor. Eu lhe dou preparo para cuidar melhor. Eu melhoro a sua vida e a vida daquela pessoa que está doente e que precisa do seu apoio. Tá bom? Seja bem-vindo ao projeto Mais Sobramos, Jaime. Adquira o e-book, participe dos nossos canais, porque eles foram feitos para contribuir e fazer a diferença na sua vida. Um grande abraço.